E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha cheia de membros da Patifaria, galera. Pois é, o bagulho é louco, isso aqui é um salto épico no loop insano no prédio, é isso? É assim que chama? Eu já esqueci. Ali ó, épico build em salto, sim, então são os saltos épicos no prédio. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu queria agradecer o apoio de vocês em todos os vídeos do GTX. Se você já gostou da ideia, não esquece de deixar o seu joinha. Vamos bater uma caralhada de likes na primeira hora aí, porque eu sei que vocês são foda, galera. Estamos prontos, disparamos, eu estou com o meu Progen, Progen T20. Ó, como eu estou chique, Javis. Hoje eu acordei falando chique, rapá. Então, com o Progen T20, e é um baita de um carro, né? Meu Deus. Ó, galera, aqui é o milhão, a gente vai aqui no vácuo desse brother, já fizemos o primeiro instante, bati no bumbumzinho dele. E já deu merda, porque eu fui muito rápido. Desculpa, né? O problema é quando o carro é muito rápido, assim, a ponto de você perder o controle. Já spawnamos, tem o timão 12 mundial ali. É um bom nome, Javis, é um bom nome. Mas para os seus amigos te chamarem na hora de jogar, é confuso. Gente, o meu bigode está fazendo cosquinha no meu nariz. Está me dando vontade de espirrar, né? E eu já consegui fazer ali primeiro. Estou em primeira, Javis. Estou em primeira. Ai, meu nariz. Está coçando por causa do bigode, que desespero. Tá, e aí, o que aconteceu? Eita, porra, onde que eu caí aqui? Será que era aqui mesmo? Peraí, preciso ajeitar o carro, a galera vai cair. Eu tenho que ser muito rápido, porque tem um wallride ali, ó. Beleza, já posicionei. Vamos fazer esse wallride first, hein? Vamos freestar, garoto. Vamos freestar, menino, patife. Mano, eu já... Mano, eu não fiz isso assim tão rápido, né? Cacete, Javis. Estou oudando a corrida. Estou em primeira. Isso aqui, a galera está meio de manhã ainda, né? No domingo de manhã que eu estou gravando isso aqui. Eu não sei quando esse vídeo vai para o ar, necessariamente. Mas é domingo de manhã agora que eu estou gravando. Acho que o pessoal está aí de ressaquinha, da balada, da jogatina de sábado à noite. E eu estou aí, 4 segundos na frente do segundo colocado, Javis. Vamos caprichar. Se eu fizer mais... É volta? É por volta? Tem mais uma volta. Se eu fizer mais uma volta bem assim que eu fizesse, mano, freestar tudo, victória, né? Victória certa. Vamos aí alinhar nessa reta. Agora vai ter que vir aqui com tudo, porque da ali na frente vai rolar o primeiro salto. A gente tem que alcançar o prédio, mano. Ó, posicionei. Não vamos ficar... Ai, ai. Sai poste, sai poste, sai poste. Sabia que eu ia fazer alguma cagada, né? Opa! Mas deu para pegar já dois checkpoints. Ok, a gente já vai respawnar para já cair direitinho. Na direção certa. E é beleza. Eu já caí mesmo na direção certa. Tinha ali, eu tenho a galera aqui... Mano, eu já alcancei os retardatários da pista, velho. Olha! A galera ali está no primeiro salto aqui. Meu Deus, vai. Vamos lá. Eu vou ter que jogar nesse negócio. Mano, eu fiz isso aqui. É, eu tive que usar o respawn só naquele salto ali, que ele é meio esquisito, né? Mas, no geral, a pista foi toda de first. Daí eu caí de bunda, de cabeça ali, e explodi o carro. Mas, no geral, a pista foi toda de first. Agora é só caprichar aquele Swall Ridezinho marotíssimo. Fiz ele? Fiz, 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 garoto. Fiz, garoto. Ó, eu fiz! Já vens! Mitei! Mitei! É só fazer o salto agora, posicionar, fazer a voltinha, tomar cuidado para não ser ultrapassado. Ó, esses brothers aí, um deles deve estar em segundo. Então vamos caprichar ainda. Eu não posso vacilar. Estou apenas quatro segundos na face do segundo colocado. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando nesse desempenho aqui, jovens. Está difícil acreditar, jovens. Está bem difícil. O brother, em segundo lugar, diminuiu um pouco. É o Bruno Mazulo que está ali, que diminuiu um pouco a distância. Eu estou a dois checkpoints de finalizar. Eu ganhei! Eu ganhei, senhores! Comecei meu dia de gravações bem aqui, jovens. Comecei fazendo primeiro lugar. Pois é. Como eu ganhei, eu vou mandar salve para todo mundo aqui, porque eu estou ferido. Salve para o Bruno, para o Delato, para o Kumartini, para o Rickzão, para o Killer Shadows, para o Riel, para o Tales, para o Suco, para o Wesley, para o Igor, para o Carlos, para o Timão e para o Gabriel. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero vocês na próxima. Um abraço do Patoff. Oh, merece muito like. Merece muito like esse vídeo, porque eu ganhei! Tamo junto, moleque. Um abraço do Patoff. E valeu! E valeu! E valeu!